Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou aqui de novo Alex para mais um Dicas do Labirinto E a primeira coisa que eu quero dizer é pedir desculpas pela nossa última semana Infelizmente a gente teve uma série de problemas aqui na Tuto de Terra E não conseguimos lançar o vídeo na data prometida Mas estamos aqui de volta com tudo Vocês vão ver que a espera vai ter valido a pena O vídeo de hoje está bem legal mesmo O vídeo de hoje de certa forma é um presente nosso para vocês Inclusive presente é o tema do nosso vídeo E por quê? Bom, primeiro porque a gente foi presenteado ontem É um maravilhoso presente que foi fazer parte do surgimento dessa obra E não é que eu ouvi Esse livro foi escrito pela Láquia Lobato e pelo Eduardo Soares Uma obra infantil linda E assim, ter lançado esse livro para a gente foi algo maravilhoso Se você se interessar pela obra eu vou colocar aqui nos créditos Como é que você entra em contato com os autores para poder adquirir E por que também falar de presente? Que presente é esse que a gente vai falar? A gente sempre repara, ou com maior ou menor precisão Mas que existe o hábito de se presentear A gente presenteia muito A gente gosta de dar presente A gente, as pessoas, todo mundo E por quê? De onde é que vem essa história de gostar de presentear? De gostar de dar o presente para alguém? Gostar de receber o presente? Assim, presentear o desconhecido Como é que isso nasceu? E por que isso? Por que falar disso exatamente hoje? A gente está chegando no final do ano em um período de reflexão E a gente também tem reparado que tem crescido Isso é uma atitude positiva O número de campanhas para que se presenteem as pessoas que não têm condição Assim, muito comum se mostrar essa colinha de Natal A gente aqui participa Onde grupos se organizam e levam Ou para crianças de orfanato Ou para comunidades Ou para idosos Presentes O que eles fazem? Organizam uma lista As pessoas que não têm muitas vezes contato com essas pessoas Elas podem adotar essas pessoas nessa época do ano E compram itens de necessidade Seriam um brinquedo, um doce Uma roupa Para que pelo menos nessa época do ano Essa pessoa se sinta acolhida E aí como a gente participa disso A gente vê o crescimento Desse número de eventos E até mesmo eventos que vão além do Natal Duram um ano inteiro A gente resolveu falar um pouquinho desses hábitos Quando é que surgiu a final A ideia de se presentear no final do ano E aí Bastante interessante porque Se a gente for analisar historicamente Os presentes de Natal São muito anteriores ao Natal Já no antigo festival As Saturnárias O festival pagão Já se havia o hábito de presentear as pessoas As pessoas davam ramos de flores Ramos de oliveira para as pessoas E assim E isso quando o Natal foi instituído Não se perdeu Até porque o Natal se aproveitou Das datas De ofensas que já existiam Mais ou menos naquela época Para os cristãos Aí a gente vai falar um pouquinho Da cultura do Natal Para os cristãos O hábito de dar presente Surgiu exatamente na noite de Natal Afinal Para quem conhece a história Do que diz a Bíblia Para quem acredita Os três reis magos Reis magos Baltazar, Belchior e Gaspar Eles foram guiados pela estrela Até a manjedoura onde Jesus nasceu E cada um desses reis Levava um presente Para essa criança que tinha acabado de nascer Que presentes são esses? Eram esses na verdade Um dos presentes foi ouro E o ouro ele representava a proteção divina A riqueza e proteção divina Então ter o ouro Ou receber o ouro Daquela forma Mostrava que Jesus estava protegido por Deus E tinha acesso às riquezas Do mundo material Outro presente foi mirra E mirra Era uma proteção contra as doenças Era uma maneira de proteger o corpo Daquela criança Contra qualquer mal que pudesse acometê-la Já o terceiro presente O terceiro presente foi o incenso E o incenso Era uma espécie de proteção da fé Com o incenso Aquela criança poderia De alguma forma Entrar em contato com Deus Através da sua fé E esses foram os três primeiros presentes Foram os primeiros presentes de Natal E aí era um hábito Que passou a ser um hábito Presenteados conhecidos Óbvio que isso demorou um pouco A gente vai ver que Não é esse hábito que a gente tem hoje Até porque hoje tem uma veia comercial Bastante forte Mas assim Como é que isso foi crescendo? Lá pelo século IV Depois de Cristo Existia um bispo chamado Nicolau Esse bispo era turco Ele era o arcebispo de Mira E o que ele fazia? Ele via Encontrava pessoas com dificuldades financeiras Ele doava sacos de dinheiro Ele doava alimentos Ele tentava de alguma forma Melhorar a vida dessas pessoas E quando ele morreu Diversos milagres foram atribuídos a Nicolau Então ele virou São Nicolau E o dia instituído a São Nicolau É o dia 6 de dezembro São Nicolau é talvez a figura real Que a gente conheça Que seja mais próxima De Papai Noel Papai Noel Que é o que veio logo depois Então se você pensar em São Nicolau Foi quando Então a gente tinha assim uma figura Que presenteava as pessoas Mas E além Como é que surgiu o Papai Noel? Porque São Nicolau Não era um velhinho De pele branca Rechonchudo Vestido de vermelho Na verdade Essa figura do Papai Noel Nasceu no comercial da Coca-Cola A Coca-Cola Criou um comercial Com esse bom velhinho Que presenteava Dava um presente Para as crianças Que fossem boas E isso se espalhou Isso acabou ganhando o mundo inteiro Criou-se uma lenda Em torno do Papai Noel Que em Portugal É chamado de Pai Natal Para a gente também De certa forma Que a palavra Noel Em francês Quer dizer Natal Então para a gente também É Papai Natal Acaba sendo a mesma Mas assim Surgiu a lenda De que o Papai Noel Morava ou no Polo Norte Ou na Lapônia Que é próximo ao Polo Norte Ali na Finlândia Junto com a Mamãe Noel E as renas mágicas E que Na noite de Natal Ele Ia Passar pelo mundo inteiro Presenteando as crianças Que haviam sido boas Durante o ano Com presentes Levando aquilo Que elas queriam ganhar Aquilo que elas mereciam Isso aquilo é um hábito Assim Virou um costume No mundo Assim Agora que se questiona um pouco Porque acredita-se que Se falar muito De Papai Noel Para criança Você está Levando ao consumismo Uma série de coisas Mas o hábito De se presentear Começou a se tornar Muito forte A partir daí E assim Você deve dar presente Presentear Dar o seu tempo Presentear de alguma forma Não só as pessoas Que você conhece Você tem que procurar Ser bom Para todo mundo Que o cerca Então muitas vezes Presentear o desconhecido É interessante E por isso A gente falou um pouco Das sacolinhas de Natal Que é uma É um hábito bastante interessante Você Ou então Procure gastar um tempo Seu Doe seu tempo Não gaste Mas ganhe o seu tempo Na verdade Passando horas Num orfanato Horas num asilo Contando histórias Para criança Faça alguma coisa Para o outro Você vai se sentir Muito bem A gente procura Com os nossos vídeos Transmitir informações Que possam ser úteis A você E do outro lado A gente espera Que esteja conseguindo Fazer isso E a gente espera Que você se sinta Motivado também E quem sabe Doe um pouco Do seu tempo Da sua habilidade Do que você Puder fazer Para outras pessoas Tá A gente está aqui Esse mês A gente vai produzir Outros temas Um pouco em cima Outros temas Ainda em cima Desse mesmo tema Do presentear o outro E a gente espera Que você tenha gostado desse A gente aguarda você No nosso próximo vídeo Muito obrigado E até a próxima Valeu E até a próxima